Parado um pouquinho aqui no trânsito, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão com vocês naquilo que diz respeito ao valor à vida. Muitas e muitas vezes nós temos a saúde, temos a força, temos a capacidade de escolhas e acabamos fazendo as escolhas erradas. Há pouco passava aqui em Porto Alegre, no hospital Nossa Senhora da Conceição, e ali eu via tantas pessoas fragilizadas em busca de um tratamento e muitas vezes as pessoas não valorizam a saúde que tem. Às vezes a gente fica buscando problemas onde esses problemas não precisariam existir. Às vezes nós esquecemos de nos cuidar, de nos proteger, de valorizar as coisas tão simples que a vida nos oferece. Como seria bom se nós despertássemos para uma vivência nova. Cada família tem as suas dificuldades, cada família tem as suas limitações, mas como é difícil administrar aquelas pessoas que não querem a vida. As pessoas que buscam o mal, buscam fazer as maldades, e muitas vezes ainda tem a saúde de corpo, embora a alma esteja doente. Eu gostaria de, nesse pequeno momento de reflexão, rezar por tantas pessoas que se perdem pelo caminho, que deixam de valorizar a vida. Muitas pessoas gostariam de ter essa oportunidade, de ter a chance de ter um pouquinho mais de saúde, de ter a independência, de ter o direito de escolher, de poder respirar bem, se alimentar bem, se deslocar de uma forma tranquila. Mas não tem mais essa oportunidade. E é assim que eu gostaria que todos pudéssemos refletir um pouco neste dia. que Nossa Senhora, Nossa Mãe, ensine-nos a caminhar, a respeitar a vontade do Senhor. Ensina-nos, Nossa Mãe, para que a gente possa valorizar, de fato, aquilo que é a vida, aquilo que é a saúde, aquilo que são as capacidades que hoje nós temos de ir e vir, de forma tranquila, de forma segura. Nossa Senhora, cuide das pessoas que estão doentes. Cuide das pessoas que estão fisicamente abaladas, mas aquelas pessoas que também estão doentes de alma, pessoas que não querem a vida, pessoas que não querem deixar viver. Reza comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Desejo a todos um excelente dia. Se você gostou dessa reflexão, curta, compartilhe e vamos juntos evangelizando, valorizando sempre a vida. e até o próximo momento de reflexão, momento de oração. e aí e aí